Fala galera, Canal Wich na área! E a gente tá aqui pra convidar vocês pra estreia da nossa peça Reféns! No dia 28 de março, às 21 horas, no Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping! É isso aí, você acha que é stand-up? Stand-up não, porque vai tá todos os nossos personagens do Canal Wich! Vai tá o Landim Balei, o Digidin, o Martel, o Negresco, o Dentinho, vai ter MC Together, vai ter vários personagens, então não dá mole se você é fã, vai! E é isso aí galera, já garante seu ingresso aqui no link aqui, ó aqui em cima na descrição aqui do vídeo, beleza? Que vai ser sensacional aí, vai valer a peça! Tu sensagem garantida, não é paciência! Só estou esperando vocês, hein! Caraca, vai ter longe! Caraca, o que aí? Eu só sei que o primeiro é acordar, mané! Caraca! Deitei! 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 Ai, caralho, demônio! Porra, que susto! Que que foi, mané, ganhando bicho? Não, cheguei! Chegou um bagulho novo na casa, eu acho que é um telefone, cheguei! Telefone, moleque? Fala abaixo! Caraca, onde? Aqui, ó! Caraca, moleque, agora nós vamos expandir nossos negócios, tá ligado? Ué, gente, que que é isso aí? Um telefone? Agora eu vou fofocar com minhas amigas todinho! Fofocar com as amigas, velho! Tá maluco, isso aqui é telefone do nosso trabalho, pô! É mesmo! Que trabalho o quê? Nem existe mais esque-sexo! Isso aqui não é brincadeira não, rala! Tá maluco, meu irmão! Isso aqui é pro meu negócio, pô! A melhor massagem desse Big Pop que só tem eu fazendo aqui! Não, só tem você? Que humildinho! Eu não tô nem aí, eu vou ligar pro meu exame... Não, não, não! Vai ligar pra ser dentro, mano! Caraca, mané! Ué! Nem tem como discar nesse telefone, Dentinho! Caraca, será que é telefone de pai de santo? O quê? Só recebe? Não, pô! Tô perguntando a religião mesmo! Não sei! Ai, gente, eu não tô entendendo nada! Dá-lhe o papo, fica complicado dormir no bagulho assim, ó! Barulheiro, hein, viado? Caraca, o Tio Guedes acordou, gente! Ai, Tio Guedes, chega de telefone aqui que apareceu! Telefone de pai de santo, mulher! É a religião dele? Não, pô, porque só recebe! Ah, na moral, nada é ver, mas eu vou te dar o meu papo! Esse daí é o Big Pobre Fone, meu papo! Hã? Que maco? Que maco? Caraca, até foi agora! Qual foi? Qual foi o bagulho? Não, não, tu acorda já falando merda, meu papo! Primeira coisa que tu faz no teu dia é falar merda, né? Qual foi, Tio Guedes? Qual foi? Esse aqui é o Big Pobre Fone, meu papo! Tu te dão o papo? Isso aí quando toca, a galera tadinha de casa aí quer atender primeiro, já ganha um prêmio já! Que tipo de prêmio? Caraca, será que é comida, mané? Será que é uma blusinha? Será que é relação da minha moto? Na moral, vários tipos de prêmio, isso aí é sortido, é sortido, tá ligado? Caraca, então nem vou mais sair daqui, vou ficar aqui 24 horas, não vou mais sair daqui! Não, mas BHS, peraí, peraí, nessa também não, né? Porque aí isso aí, de repente, pode demorar vários dias pra sair, tá ligado? Ah, Tio Guedes tá preocupado comigo, que lindo! Beija, beija! O pessoal tá falando aí já, né? Aí, mas aí, se liga, pensando bem, quando a gente estiver longe, quando esse bagulho tocar, pô, vai salvar desvantagem, porque o negrito corre pra caraca! Hum, confusa com inveja, meu irmão, cada um com as suas vantagens! Que inveja, cara? Não quero confusão, não! Não quero confusão, não! Caraca, esse cara mudou pra caraca, depois que a Ketri saiu, mano! Não, olha, abaixa tua áudio, parceiro, o bagulho nem é assim, não, meu culpado! Na moral, o meu irmão vai fazer o seguinte, meu parceiro, cada um vai pro teu canto, tá ligado? Quem tocar e estiver perto aí, vai na sorte, o bagulho vai lá e atende! Mas eu vou comer o quarto! Vai lá, vou pro tipo lá, só pra homem, observado dormindo só! Ai, vou lá ver nosso negócio, que o Paulinho tá de olho, mano! Eu vou ficar sentado aqui mesmo, vou deitar aqui mesmo, porque aqui já é meu lugar! É! Telefone! Calma aí! Caraca, como é que tá tocando o telefone? Não, eu enxigue primeiro! Bota aqui no meu celular! Tá, tá, tá! Tem pobre ligando pra mim, tem pobre ligando pra mim! Ligação a cobrar! Para acertar a ligação, continue na linha após o sinal! Miltinho, você está imune! Eu tô imune, Dentinho! Eu tô imune! Caraca, eu tô imune! Indique alguém para o paredão! Dentinho? Dentinho está no paredão! Não, eu botei você no paredão! Indique alguém para ganhar imunidade! Negresco ganhou imunidade! Valeu, Otário! Caraca, o Negresco tá imune! Tá imune! Qual foi, cara? Me tirou do bagulho, né? Qual foi o bagulho? O animal, pera aí! Ei, mano, animal! Ele te deu humanidade, meu parceiro! Agora ninguém pode votar em tu, meu cupade! Caralho, velho! Não quero, cara! Vou sem querer, cara! Era dublado! Alô, meus desesperados! Quero todo mundo no sofá agora! Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá, gente! Foi mal, Paulinho! Já vou mandando sem cuchara, sem lengalenga, porque eu não valho nada! Paredão surpresa! Segura! Eita, moleque! Tá puxado! Tá puxado! Caraca! Ó a bad vibe, tá ligado? TV chora, mas não vê! O Miltinho escolheu o Dentinho pra ir pro paredão! Você que iria, cara! Eu sei! E adorei! Porque você é burro! E a sua burrice tá trazendo uma audiência maravilhosa! Não é isso, Boalinho? Então tá bom! VHS! Escolhe alguém pra ir pro paredão! Ué, mas é assim do nada! Nem tô preparado, nem pensei em ninguém! Essa é a graça, meu querido! Barra querida! Querido, querido! Ela não sabe se é menino, se é menina! Olha só! Lembrando, você não pode votar no Miltinho e nem no Negresco porque eles estão imunes! E não pode votar no Dentinho porque ele está no paredão! Caso contrário, é cinco beijinhos na tua boca! E o príncipe vai ficar com ciúme! Mas isso é só o tio Guedes e o Paulinho! Eu também tô imune! Ei, por quê? Porque eu tô imune, porra! Não tô imune, Caliban! Eu não tô imune, porra! Ai! Me afasta e chega a ardeia quando eu te vejo, Paulinho! Eu não quero problema! Eu não quero problema, pelo amor de Deus! Paulinho, libera isso! Tá liberado! Tá imune também, Paulinho! Tá imune também! E não, por quê? Porque eu quero, irmão! Você não passou pelo que eu passei! Ai, eu não consigo! Como que eu vou votar no amor da minha vida? Eu não vou conseguir! Até então eu não te perguntei nada! Isso aí é problema teu! Vai ter que votar, papai! Ai, não! Não! Ai! Eu tô mais triste do que quando tem na parada LGBT! Não quero votar nele! Calma, VH! Calma, VH! VH! Vou te dar o papo! Tu não vai precisar ter esse trabalho não, meu parceiro! Seu Mohamed! Eu mesmo me coloco no paredão, autocolocar-se assim mesmo! Não, Tio Guedes! Não, não! Você vai fazer isso, Tio Guedes! Você não vai! Não, não! Eu não quero você sair, Tio Guedes! Por favor! Calma, calma, VH! Não tem... VH! Segura! Calma, velho! É a única saída, irmão! Eu não queria ir pro paredão não, tá ligado? Eu não quero sair da casa não! Ainda mais competindo com meu parceiro deitinho! Mas esses traíram aí armaram pra gente! Poxa crema, velho! Mas aí, Tio Guedes, na moral, se tiver que ser, será, tá ligado? Diferente da imensidão do passado que o Jesse perdeu um minuto atrás! Entendeu não? Não! Nem eu! Mas achei maneiro! O paredão já tá formado! Se você quiser que o Dentinho saia da casa, deixe aqui nos comentários! Hashtag... Aledentinho! Se você quiser que o Tio Guedes saia da casa... Hashtag... RALA TOGETHER! Lembrando, os votos só valerão aqui nos comentários! Você pode repetir quantas vezes você quiser! O resultado sai na semana que vem! Então até lá você pode votar o quanto você quiser! Que vença o pior! Se... Pudesse escolher... Teriam nascido de novo... São pobres mas são limpinhos! Tio mirabeirão! Ai, ai, ai.